Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Qual a diferença de creatina e glutamina? Glutamina a gente faz de sistema imunológico também, mas a glutamina, a fase digestiva dela, fica muito na região da digestão do abdômen, do estômago no caso, do suco digestivo e tudo. E tem muitas pessoas que defendem que a glutamina não tem efeito nenhum. Principalmente em alguns casos que já tem estudos que realmente comprovaram que ela fica tudo na parede do estômago e tal. Então a composição dela de absorção é muito baixa, mas tem outros estudos que já defendem. Então assim, a creatina ela mexe com ressíntese de ATP, que é tipo assim, você te colocar num progresso maior de fadiga. Então se você vai fadigar, ela te leva a um movimento melhor de tipo, você tá no 10, 11, 12, 13, você consegue 14, 15. Você consegue ter uma ressíntese mais afiada ali pra você ter uma disposição maior de força. Conforme você aguenta treinar mais, você cria mais micro lesões constantemente. E depois você consegue fazer o que? Mais ressíntese de proteína ali pra você poder ter hipertrofia, né? O que é melhor tomada aí nesse caso? Pode tomar os dois, não tem problema nenhum. Pode tomar os dois. E você acha que tem que fazer aquela carga da creatina, pra quem nunca tomou? Que tem um no início pra você tomar mais creatina, pra você dar uma... Vou falar o melhor jeito de tomar creatina aqui. Não sei se tem nada, acredito que já tem bastante coisa na internet, mas creatina você pode tomar ela de qualquer jeito, desde que seja todo dia. Não tem que fazer carga, não tem que fazer nada. É o que eu faço. 5 gramas por dia, o horário que você quiser, e você vai manter ela no sangue. Se você tá procurando para dirigir qualidade e não quer ser enganado, então você precisa conhecer a Red Shark. Gnome, o pobre Loki e o Willy Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Red. E para aproveitar ainda mais a Black Friday, eles lançaram uma promoção que você garante até 6 produtos de brinde. Então entre em contato agora com o vendedor acessando o link aqui na descrição.